Eu ia-te fazer um pedido, não sei se te importavas, gostava que este episódio fosse um bocadinho mais artístico. Não costumamos ter escritores aqui no programa, portanto ia pôr isto um bocadinho a preto e branco, tipo ao terceiro... Gostaste da mudança? Achaste que ficou melhor assim? Eu até já estava a ver, eu sou o Daltor. Sério? Olá e sejam bem-vindos abaixo de um 10 minutos de agar aqui temos o Guilherme... Ah, o Guilherme, foda-se. É Guilherme também? Também é Guilherme. O Pedro Guilherme Moreira. Famoso escritor, advogado, político e aparentemente também... Valebolista. Valebolista e aparentemente também malabarista. Estás a coisar isto ao mesmo tempo. Pedro, eu gostava... Estamos aqui na minha casa e ela tem pouca decoração ainda. Vim para cá há pouco tempo. E portanto eu gostava de dar um bocadinho mais de decoração aqui à cena, se pudesse ser. Eu gostava de... Talvez dar estas... Podes segurar nelas. Fica aqui por cima da smile. E eu fico com o jarros. A barriga está mais aqui. É? Aí está mais o estômago, depois está o intestino. Sim, o estômago... É mais estômago. Não sei se... Não era um problema antigamente. A sério? Era só o boi. Agora já começa a... Como escritor, qual é que tu achas mais encantador? O Musgo ou a Vera Trapadeira? A Vera Trapadeira? Era. A Vera Trapadeira. Diz-se Vera. Depois disse. É a Vera da minha mulher. Embora eu esconda tudo dela, mas falas de Vera... Vamos cortar. Segundo take. Vamos começar de novo. Já. Deixa ficar que tem piada. Dizer logo o nome da minha mulher. A sério? Feito de propósito. Desculpa lá. O que achas mais importante em termos de escrita? Sim. Eu perguntei mais encantador, mas pode ser mais importante em termos de escrita. O Musgo ou a Era Trapadeira? Mas responde. O Musgo. A sério? Mas o Musgo que transporta-nos para trás para... A sério? Isso sim. Ouças disso com o Musgo? Fala-se muito. O Musgo. Convém combater o Musgo. Mas também há quem o cultive. O Musgo. Sim, sim. As Era Trapadeiras sempre fizeram muita confusão. A sério? Mas porquê? Porquê? Tem muito bicho lá para baixo. Ah, pois é. Pensei. O outro dia vi uma fotografia de Londres. Um prédio folgado a Era Trapadeiras. Mas imagina o que é que é para lá daquelas... Ah, que nojo! Ah, que nojo! Que nojo vivem e sabe ser terrível! É das Trapadeiras na literatura. Nunca. É melhor não. É melhor não, embora... Se deres uma masterclass, regra número 1... A noiva do cadáver, essas coisas... É giro. Dá o deves. Qual é que achas que é a fruta mais pesada? Não me vais dar hipótese? Não. A fruta mais pesada... Eu mesmo que soubesse qual era a fruta mais pesada... Aham, não me dizias. Não ia responder. Foda-se! Mas eu diria que são os tomates de chum. Ahhhh! Que é uma coisa muito importante e necessária hoje em dia. Ok. Mas porquê? Ah pá, é preciso tê-los. É preciso tê-los! Quem é que achas que têm os tomates mais de chum neste momento? Na literatura? Pode ser na literatura, sim. Ou no vôleibol também? Em Portugal. No vôleibol. Ah pá, no vôleibol... Basicamente sou eu e o meu filho. Acho que estás a jogar vôleibol da maneira grande. E já não estou pá. É assim... Quero voltar. Mesmo velho, quero voltar. Sim, sim, sim. Eu cheguei a voltar. Sabes que agora... Sabes o que é que chamam os veteranos? Não. Masters. Ah, pois. Estás a ver no ténis? Sim, sim, sim. Masters. É espetacular. Experientes. Tu entras, já estás velho. Quase não te podes mexer. Achas que nem vais dar espetáculo, a não ser agradante. Sim, sim, sim. E de repente entras num campeonato de Masters. É espetacular. Já temos o cor de rosa, o cor de laranja e o encarnado, que é a cor da carne. Quais seriam as versões para o azul, verde e amarelo? Encarnado é um bocadinho agressivo. Porquê? Porque é muito mouro. É, um bocadinho. É um bocadinho. Não temos nada contra os mouros de atenção. Eu tenho. Alguém tem alguma coisa contra os mouros de atenção? Não os mouros mouros, mas os nossos. Os que moram abaixo de rir maior. Tem algumas coisas contra eles. Mas então é encarnado, não? É assim, é encarnado sim. Agora, a cor de dragão, o azul. Sim. A cor de dragão. Ok, gosto. Apesar do dragão ser verde e custe fogo. Sim. Está claro que claramente azulou. Sim, sim, sim. E qual era a outra? Era verde e amarelo. Cor do lugar, tipo... Ah, e amarelo também? Sim. Amarelo. Cor de smile. Cor de emoji. Cor de emoji. Eu sei, Sérgio, se a brincar, mas para a geração de hoje em dia, se és cor de emoji... Sabem. 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 É universal. Tu és escritor e agora queria que me fizesse aqui uma pequena situação, que é... Como é que eu e tu assaltávamos uma malta da telepisa? Como escritor? For sure, yes. Como escritor? Ah pá, o ideal era empobrar o gajo. Eu pôs... Eu pôs... E tentar não magoar a malta. Desculpa, eu pôs esta pergunta aqui. Quem sei? Ele é escritor. Ele vai dar uma resposta criativa. Vai imaginar um cenário todo XPTO. O vosso gajo, caralho! No descansar. Imagina o Porto. Pedro, infelizmente estamos a acabar. Eu sei. Muito triste. Estamos aqui na última pergunta. Que é talvez a pergunta mais difícil de todas. Eu sei que tu és fã do produto. Já demonstraste isso citando perguntas antigas. E eu tenho uma pergunta que é... Como é que tu achas que se chama a minha gata? Eu vinha preparado para o peso. Era, não era? Era, não era? Temporada 2, caraca! E eu acho que ia acertar. Ia perguntar há quanto tempo ela pesava? Que idade é que ela tinha? Se engordou? Se não... Ia acertar, pá. Que eu saiba... Engordou ligeiramente. 3,650, então? Deve estar um bocadinho mais difícil. Porque o que acontece? Eu estou nesta casa e ela está ainda com os meus pais. E o meu pai deve comer que se farta. Por isso ela deve estar para ir uns 4kg. Neste momento. Quando ela tinha 3,5kg já era adulta? Já, já, já. Ela é muito pequenina. Ela é muito, muito pequenina. Exatamente. É uma nova paixão. É, não é? Por acaso eles são... Como é que se chama a tua gata? Como é que se chama a minha gata? Alzira. Não. Mas... Dória Rosa. Esse é o nome completo dela. Alzira da casa. Dinamudas. Infelizmente ela tem outro nome. Ela chama-se Mini. 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 Com uma mulher do Mickey. Sim. Com é? Exatamente, com é. M-I-N-N-I-E. Muito bem. Nunca... Dois anos. Dois anos. Nunca estás bem escrito. Tipo, se eu for ao veterinário assim, nunca, nunca está bem escrito. Mas tem que estar. Sim. Pois... Sim. Supostamente. Mas eles escrevem que morrem. Se não é estúpido ou faz? Se não é estúpido ou faz? Não. Só porque eu vi um rato Mickey. E não é. Não é. Também pensava que me ias perguntar... O quê? Acho que não chegaste a perguntar quantos pingos eu sei que Gaia tem. Já que eu sou Gaiense também, não é? Posso perguntar isso também. Eu já... Isso eu já sei, pá. Eu perguntei... Não, não. Eu perguntei quantos continentes. Eram 10 ou 11? Eram 10. Eram 10. Não sei se entretanto abriu mais. Isto foi em 2020. Pingos Doces são 9. A sério? Lidl são 6. E Aldlis são 4. Como é que sabes isto? Preparem-me. Oh meu Deus! Oh Pedro! Oh meu Deus! Reparam-me uma coisa. Há uma questão. Festivais literários... Aham. Tento ir a poucos. Agora... Mas Pingos Doces? Há uma questão. Já dizia o... O Rick Gervais. Aham. Mais vale tentares mostrar que és bondoso do que inteligente. Ok, ok. E é um bocado por isso que o Alvar merece divulgação. Sim, sim, sim. Que é a bondade. A bondade que está acima de tudo. É verdade. Mas... Agora... Ia-te contar qualquer coisa... Ah... Pingos Doces... Ah... Aldis... Vinhas-te preparado... Ah! Vinha preparado o quê? Que é... Preparo-me sempre... Ah pá... Tenho três introductores na mesa. Eu leio tudo. São escritores. Eu leio tudo que posso deles. Aham. Tudo que posso e sei. Trabalho. Esforço. E eu lembro-me de um gajo que é conhecido. E lá, provavelmente, se ele vir isto até vai dizer. Fui eu! Cheguei a... A mandar lá. A merda. Mas depois... Ah pá... Retiro. Podes dizer para lá dois, cara. Acho... Não, mas... Mas eu que me retirei, eu não disse. Alguém. Retiro o que disse. Porque às tantas a pá estava com dor de corno e não sei o quê e... Mas a verdade é que eu fui a Leira no Chiado em Lisboa. Aham. A Bertrag. Sim. A livraria mais antiga do país. E estava... O meu primeiro livro. Sobre o 11 de setembro. Amanhã de Mundo. Sim, sim, sim. Um livro dele. O livro que ele tinha publicado, que era editor ainda. Ok, ok, ok. Em diálogo. Ou seja, fomos lá para os dois anos. Ah! Que era o segundo avião do Martin Ames, salvo ele. E o meu amanhã de Mundo. Que é isso. Conta a história do 11 de setembro. Sim, sim, sim. Os suicidas do 11 de setembro. E o gajo tem muitos pontos de dizer que não tinha leido o meu livro. Ah pá, é isso. E não preciso de um editor. Ah, pois. E é esse tipo de coisa. Tínhamos respeito. Já. E não vamos... Não vais lá por ti. Vais lá por ti. Sim. Exatamente. E eu vim cá por ti. Que bonito. Obrigado e... Até à próxima. Felicidades e até à próxima. Oh, obrigado terem assistido. Se gostaram do que viram, considerem apoiar-me no Patreon. Basta um euro por mês para apoiar, melhorar as futuras produções e impedir que eu morra a fome. E claro, sigam a mim e ao convidado, ou convidada, ou convidados, ou pessoa não binária. Nas redes sociais como o Instagram ou o Twitter. Os links para as nossas redes e o Patreon estão na descrição do vídeo. Obrigado e tchau. Adeus. Beijinhos no rabo.